Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O canal Nacionalidade Portuguesa segue trazendo informações para quem pensa em Portugal não só como um lugar para morar, mas também como um local para investir. Numa série de vídeos sobre os setores mais promissores e mais aquecidos para receberem investimentos, já falamos sobre energias limpas, sobre investimentos estrangeiros, e agora é a vez de falar no setor que é destaque absoluto na economia do país, o turismo. Eu sou a Fabiane Pazza, jornalista aqui no canal, e vou apresentar para vocês como está o cenário para quem pensa em focar em negócios por aqui. Quando a gente fala de turismo em Portugal, estamos falando do setor que mais movimenta o país economicamente. Conforme o Instituto Nacional de Estatística, em 2022, o consumo turístico representou 15,8% do PIB nacional, com mais de 37 bilhões de euros. O setor não só representa muito economicamente, como tem registrado crescimento ano após ano. O número de estabelecimentos hoteleiros cresceu mais de 20% nos últimos sete anos. O país hoje conta com mais de 5 mil hotéis e alojamentos. Essa expansão reflete a crescente demanda por opções de hospedagem. O número de visitantes internacionais, por exemplo, aumentou em média 7% ao ano desde 2015. Portugal tem aparecido cada vez mais como um dos destinos turísticos mais procurados na Europa. Muito dessa procura se deve à diversidade de atrações que os visitantes conseguem encontrar no país. Desde o encontro com a história em Lisboa, as praias deslumbrantes no Algarve e os vinhedos do Vale do Douro, além de, claro, muitos outros atrativos. O turismo cultural, por exemplo, representou 40% da preferência dos visitantes em 2022. Já o turismo de natureza e aventura cresceu 15%. Isso mostra que novas modalidades de entretenimento vêm sendo oferecidas e aproveitadas pelos turistas. E é aí que entram os potenciais para investimento no setor. As oportunidades no setor de turismo em Portugal são diversas. Desde a expansão de hotéis e resorts de luxo, até o desenvolvimento de experiências turísticas inovadoras. Investir em projetos que promovam o turismo sustentável, como empreendimentos eco-friendly, e atividades culturais autênticas também se destacam como uma tendência crescente. O turismo sustentável é uma vertente que recebe atenção. Em 2021, 60% dos hotéis portugueses receberam certificações de sustentabilidade. Ou seja, existe hoje um compromisso com práticas responsáveis e que contribuam para a preservação ambiental. O que também deve continuar atraindo investidores é a modernização da infraestrutura turística. Entram aí oportunidades para a inovação e diferenciação no mercado. Para atrair os investimentos no setor, o governo português tem oferecido políticas fiscais específicas, com isenções e reduções de impostos. Outra frente é a simplificação dos procedimentos administrativos na hora de implementar os projetos. Menos burocracia. O governo também tem um programa de apoio aos investidores no setor de turismo por meio da Agência Turismo de Portugal, que presta suporte, orientação e auxilia até na identificação de oportunidades de negócio. Quando nós falamos de investimentos no setor de turismo, estamos falando em um setor que tem não só um impacto econômico gigantesco, mas também um impacto social importantíssimo na geração de empregos. Em 2022, foram gerados mais de 300 mil empregos diretos em Portugal, abrangendo áreas como hospitalidade, vias turísticos, transporte e serviços relacionados. Isso representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior. O potencial de investimentos em turismo em Portugal é diversificado e respaldado por um cenário extremamente positivo, de crescimento constante, oportunidades de emprego, expansão do setor hoteleiro e impacto social. Ao aproveitar dos incentivos e facilidades, os investidores que optam pelo mercado de turismo em Portugal podem não só obter retorno financeiro, mas também contribuir para o crescimento sustentável e a inovação do setor. Muito bom, não é mesmo? Se você tem curiosidade e quer saber mais sobre algum setor para investir em terras lusitanas, escreve para a gente nos comentários. O canal Nacionalidade Portuguesa segue falando um assunto nessa série especial sobre potencial para investir. Se inscreve na página para não perder os próximos vídeos. Eu fico por aqui e até logo.